Uma oportunidade de reflexão e de formação do conhecimento gerontológico. É essa a proposta do fórum que teve início hoje e segue até amanhã, promovido pelo Sesc de Campo Mourão. Os participantes já inscritos vêm de várias cidades da região. E a expectativa de público para os dois dias do evento é de 1.500 pessoas. Há 12 anos, mais ou menos, nós trabalhamos com um idoso aqui em Campo Mourão. E aí, desde então, a gente desenvolveu esse trabalho, que são dois dias, um dia destinado aos coordenadores e o outro dia aos idosos. Então, palestrante para os coordenadores, palestrante para os idosos. Para que eles possam saber melhor quais são os aspectos fisiológicos também e do envelhecimento. O fórum conta com apresentações culturais, seminários, dinâmicas e demais atividades. Hoje, a primeira palestra do dia teve o tema Novas práticas no atendimento social a idosos. Bom, nós estaremos desenvolvendo uma reflexão sobre novas propostas do atendimento ao idoso. Lembrando que o idoso é muito ativo na nossa sociedade e tem uma carga de valores, de conceitos e de práticas muito importantes para o convívio da família. Então, o nosso objetivo hoje é estar discutindo e estar inovando, trazendo propostas de atividades sociais, de atividades recreativas, de atividades culturais, esportivas, emocionais, intelectuais, para esse convívio do idoso. E quem tiver interesse de participar, ainda dá tempo. A inscrição está ocorrendo aqui no SESC, né? Se você quiser, faz a sua inscrição ali no SAC e participe conosco. Hoje o dia todo, o seminário, o dia todo hoje, com a apresentação de um teatro à tarde. Amanhã às 8 horas, a apresentação da banda municipal com os idosos. E aí nós estamos dirigindo para o Caltre. Aí quem vai ministrar lá no Caltre amanhã é o Eliseu Hoffman. Amanhã, hoje é a Edilane Castro.